Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja do dia 14 de agosto naquele esquema E vamos ver se hoje vem algo novo né, ontem só veio a Penny, só não né, de grande valia Ô louco, do nada, DC, incrível, voltou aí a Arlequina, a Picareta Piadareta Aí o som, e o bastão da Arlequina, a outra Picareta né, e o som também, os desafios dela pra liberar o segundo estilo lá Voltou as coisas do Batman aqui também né, bate planador, asa delta, a dança baticinal, emote no caso, e mestre das artes marciais Ah não, ainda tem mais coisa, também a música de lobby dele, é louco, cruzado, encapuzado Voltou a Mulher Gato, traz Mulher Gato dos quadrinhos, os múltiplos estilos aí né, garras da Mulher Gato, Careta Nice, e a dança dela também, estalo de chicote Da hora, cadê o Batman, faltou? Ah, o Batman não tem não Ah, tudo bem então né, fazer o que? Tem que mandar toca É aqui na loja, Diária Voltou a Estralada, que era esse nome mesmo, mudou né E a mochila Estrelinha Disparo Dinâmico É, reativo aí né, Multicolor RGB Reciculado, entre os itens também Ponto de Ruptura Lance da temporada 3 Rei Flamingo Temporada 9 Cruzado Temporada 6 E Kutsak Dessa temporada aí né E a Penny Continua Aqui né, passou agora Para as ofertas especiais Show Mudo que puder então Lembrei de apoiar o Vultuner, tá Vocês vão estar fortalecendo aí o nosso projeto Para que a gente possa continuar tendo A conta mais rara do mundo E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto